Fala, tudo bom? Eu sou Alexandre Matias, esse é mais o Climatias. Sexta-feira, como vocês sabem, começa o meu fim de semana, isso quer dizer que o programa não foi gravado na própria sexta-feira, nem o programa de sábado, nem o programa de domingo, três programas são gravados com antecedência e com isso o assunto acaba sendo menos noticioso e mais dicas em geral, né? Sábado e domingo provavelmente vai seguir esse rumo, embora essa sexta-feira eu continue batendo nessa tecla sobre esse momento que a gente está atravessando aí, que foi praticamente o tema dessa semana, que é essa nova cepa do coronavírus, Omicron, e como ela está completamente difundida, né? Espalhando-se aí cada vez mais e junto com essa variante da influenza H2, H3N2, como tem cada vez mais gente conhecida, muitos, inclusive colaboradores, não, espectadores aqui do site já comentaram que pegaram a doença e a quantidade de amigo meu e conhecido que já pegou também, tá fora do da proporção, inclusive dos períodos mais eh intensos da pandemia no começo do ano passado, né? felizmente todo mundo vacinado, já com duas doses, já um já tomando a terceira dose, então o impacto é menos brutal e não chega nem a felizmente de novo a fazer com que as pessoas precisem ser internadas, né? E eu vou destacar aqui uma notícia que eu vi no site da Band News, que é uma entrevista com a criminologista Margareth Dalcomo, da Fiocruz, que ela comenta que o fato dessa dessa variante Ômicron ser mais disseminável do que letal e ontem também a gente registrou a primeiro, o primeiro óbito, né? Do de alguém no Brasil por conta dessa nova variante, né? Não custa lembrar que, apesar de ser uma vida ceifada, essa variante já tá no país desde o final do ano passado e a gente teve que entrar no ano novo pra saber uma notícia, foi um senhor de idade, eh, 68 anos, não era propriamente muito velho, mas com já uma série de problemas, eh, de respiração, pulmonares, que já tinha tomado inclusive a terceira dose, tava internado desde o ano passado e infelizmente faleceu, ele é a primeira vítima letal da Ômicron no país, embora outras pessoas estejam morrendo ainda de coronavírus, né? A gente não tem os dados mais certinho por conta desse apagão aí nos, no banco de dados do Ministério da Saúde, mas a doença continua matando gente no Brasil, embora essa variante que tá fazendo muita gente cair, tenha feito sua primeira vítima pelo menos registrada nesse dia 6 de janeiro de 2022. Então a gente tá vivendo esse momento que cê tem um registro específico disso, ao mesmo tempo que muita gente tá tá ficando infectada com a doença, né? E ao mesmo tempo você tem uma falha, uma falta gigantesca de testes, né? Não sei se vocês tão acompanhando isso, alguns amigos meus tão naquela suspeita, não, encontrei com fulano que deu positivo e tal, em tal situação, não sei o quê, como é que eu faço? Vai lá tentar fazer o teste, não tem mais teste em farmácia, alguns postos de saúde não tem também mais teste, tem a previsão do teste pra semana que vem, então isso também complica ainda mais as coisas, né? Como se não bastasse isso. Pelo menos a vantagem aí do Ministério da Saúde ter finalmente falado em vacinar as crianças, né? Que é uma parte considerável da população brasileira e a pneumologista da Fiocruz que comenta isso, eh, sobre esse momento que a gente tá vivendo, ela, ela, eu vou deixar o link, inclusive, pra matéria que ela fala que isso, em termos de pandemia, é algo que se espera, que algum momento você tenha, a partir do momento que cada vez mais pessoas vão sendo vacinadas, que tenham variantes que se espalhem cada vez mais, mas que tenham a capacidade letal cada vez menor. Isso significa que podemos estar saindo de fato, de acordo com a consciência desse momento trágico que a gente tá vivendo, né? Vamos torcer pra que isso seja verdade, né? E ao mesmo tempo, vamos conter aí as nossas saídas, né? Sair quando realmente precisa, encontrar as pessoas em determinadas situações mais seguras, continuar mantendo, usando a máscara, você que não tomou ainda sua dose de reforço, se orienta aí também pra pra fazer isso, você que tem filho, já tá com o calendário na mão aí, já sabe quando seus filhos vão poder tomar a vacina, finalmente, e a gente tá aí saindo disso, né? Eu comento várias vezes aqui que essa sétima temporada do Climatias, né? Essa sétima leva de cem programas, a cada cem programas eu vou mudando um pouco as coisas por aqui e essa mudança, nessa temporada especificamente, tem a ver com esse momento de transição, né? De entender como é a vida, é... tenta voltar ao normal, mesmo estando num momento mais tranquilo, e põe umas aspas aí nesse... nesse momento da pandemia, né? Mais tranquilo, especificamente pelo fato de quase setenta por cento da população brasileira já está imunizada, então, pelo menos isso. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperta o sino, porque além do Climatias, tem vários outros programas que eu faço aqui no meu canal, e nesse fim de semana devemos ter pelo menos dois programas, não garanto mais do que isso, é... mais, né? Estamos com eles à vista aí, uma das primeiras mudanças que acontecem esse ano é a mudança de dia do nosso querido aparelho, quando eu, Vlad e Tomate conversamos sobre assuntos generalizados e, claro, inevitavelmente a gente fala de política nesse começo de dois mil e vinte e dois, mas é um programa que mira um pouco perspectivas pra esse ano pra além disso, e claro, né? Inevitável ter que falar de Iron Maiden, ter que falar de... tem alguns assuntos recorrentes aí de dublagem, tradução, enfim, aparelho agora é toda sexta-feira, a gente entra o fim de semana com aparelho sextando. Então, tem essa novidade, amanhã eu conto qual vai ser o programa que estreia no sábado e talvez domingo a gente não tenha um novo programa, só vou conseguir saber isso certinho no programa de domingo. E assim, encerro mais um Climatias, lembrando que estou no Apoia-se, se você colabora com o meu Apoia-se, vai receber ainda na tarde dessa sexta a newsletter com o link pra assistir o aparelho em primeira mão. Ó, aí você viu vantagem, hein? Não só o aparelho, como se tudo der certo, o outro programa que eu anuncio amanhã, sábado, qual é esse segundo programa, que eu não sei se eu vou conseguir gravar a tempo, né? Então tem esse momento de suspense, lembrando que a newsletter do aparelho vai se dividir em duas, do aparelho não, a newsletter do... pra quem colabora com o meu Apoia-se, vai se dividir em duas, e na próxima semana a gente tem a newsletter, leitura aleatória, com os links que eu venho compilando aí, separado da Trabalho Sujo por e-mail, que chega sempre na sexta-feira, com alguma reflexão minha sobre algum assunto inevitável falar sobre esse começo de ano, e também com links pra assistir os programas que vão estrear durante o fim de semana. E assim, encerro. Portanto, primeiro Climatias e sexta desse novo ano. Amanhã tudo de novo. Tchau, tchau.